E agora, com vocês, Kennedy. E agora, com vocês, Kennedy. Um negócio da ginecologista, uma espátula, tá bom? Você gosta de maracujá, Niguinho? Ai, a espátula já não pode mais. Tanto com a pressão. Hum, a pressão. Cansado de ficar em pé o tempo todo? O tempo vai passando, o cansaço chega e você não sabe o que fazer. Chegou? Cadeira. A cadeira é fruto de pesquisas de ponta. A divisão do peso é feita por quatro apoios. E você apoia o seu glúteo na base, exercitando com muito mais conforto o ato de sentar. Ao flexionar os seus joelhos, o seu glúteo se adapta confortavelmente em cima da cadeira. Fazendo com que você descanse apenas a parte de baixo do seu corpo. Deixando livre a parte de cima para fazer o que quiser. Vejam só, é uma nova maneira de trabalhar. É simplesmente demais. A minha vida antes, ela era assim. E agora ela é igual, porém, com uma cadeira. Com cadeira, minha vida mudou. Fazer suas refeições e muito mais. Vai ficar de pé? Zero oitocentos, oitocentos, oitocentos. Use cadeira. O que é a cadeira? Carne moída dentro da panela? Hoje ela não quer entrar, tá se debatendo. Você tem que ajudar. Cadê o bicho? Cadê o bicho?